Boa noite! Vamos continuar chegando os teclados, vamos lá! Sucesso! Meu amigo percebe isso? Boa noite! Vem com o chegando os teclados a partir de agora! Valeu! Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso aí você somos a prova viva Tem conversos que eu pirei passar na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega essa mara pelo nome, é que esse amor é amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, felizmente, não vim com o que era retorno Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que saia da tua vida Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você me vinha por isso Você segue sendo Vai! Amém! A maior saudade de todos nós temos A maior saudade de todos nós temos Vem com o chegando os teclados Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso aí você somos a prova viva Tem conversos que eu pirei passar na cabeça Vem! Até que um belo dia, esse dia chega Vai! Vai! Chega essa mara pelo nome, é que esse amor é amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, felizmente, ficou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que saia da tua vida Seja um lembramento Apesar de não valer o algo Mesmo que você me vinha por isso A maior saudade de todos os tempos Salve pra vocês A maior saudade de todos os tempos Eita! Salve pra vocês Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso aí você somos a prova viva Tem conversos que eu pirei passar na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega! Chega chamando pelo nome, é que esse amor é amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, felizmente, não rio A maior saudade de todos os tempos 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 Na sua dança louca de talvez Me faça a ilusão Só que peço brinca de um olhar Eu só quero um sonho pra sonhar Com um lugar pra mim Eu só quero um tema pra me ver Peço de moema pra dizer E eu te aceito assim Porque eu sei aqui jamais Onde é que eu tenho Ilegal nessas fantasinhas Pra sobreviver Pra quem se apoiar Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me engano vou ser todo dia Pro meu coração É só saudade Porque as corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que passar minha vida inteira Que serei Obrigado Um pouquinho as corações Diga que um dia vai voltar Pra que passar minha vida inteira Que será Que será o amor, senhor Tentei me proibir De pensar em você E como desistir Do que eu mais quero ter Não desça de uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Pra eu lhe amar E aí você se chama Madrugada é sorinão Parece dormir alguém Vira uma alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas eu quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero um mago pra beber Pra acabar e arrebentar Acho que nasci pra me querer Alô, vida humana Saúde, beleza, obrigado Beleza Valeu, amigo Chegando sangrar vocês Chegando secrados Chegando secrados Oh, vai Quando o homem é mulher Se toca o nome Dá uma força Que eu se pare Dá uma ponta aqui de nós Pra ter que abrir Oh, vai Talvez que ninguém Vai impedir Não, vai Quando o homem é mulher Se deixa levar Fica fácil viver Mas A balistação Toda a contra Não E este ano Pra voltar Pra poder seguir Sem nem risco Pra sonhar Quando é só Assim Que se pode Inventar O amor É só Que se pode É só Que se pode É uma estação Olha o trem daqui para Por a contramão Esperando pra voltar Pra abolecer Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Você pode inventar Muitos amores Mas ninguém vai lhe dar O que eu te dei Podem até lhe dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai lhe amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de vezes Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Quando te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Na noite fria sou Saudade vai Eu vou ficar E num verso triste De paixão Em cada sonho de verão Monta aqui no seu telefone Você vai ver GZ Paredão O rei da qualidade Arlen no beat Produziu Oh novinho Vem me deixar excitada Oh novinho Vem me deixar excitada Oh novinho Vem me deixar excitada Me colocar de lado E me enche de vara Me coloco, me coloco, e me enche de vara Me coloco, me coloco, e me enche de vara Fala no fim de produzir Oh novinho, vem me deixar excitada Oh novinho, vem me deixar excitada Oh novinho, vem me deixar excitada Me colocar de lado e me enche de vara Me coloco, me coloco, e me enche de vara Me coloco, me coloco, e me enche de vara Me coloco, me coloco, e me enche de vara Me coloco, me coloco e me enche de varas Me coloco, me coloco e me enche de varas Arraba o fim de produzir Arraba o fim de produzir Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou Foi rico E hoje estou tão só Fazer um dinheiro bonito Quando ela cegou Tradearam Mostra as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Que ela me contou Que ela me contou Teu passado de aventuras Onde ela passou E eu senti um preconceito Como se me conhece Como me aceita Como me aceitei O teu pau O teu pau e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partei E na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela cegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Chica, ouvindo Por os corações A paixão da noite Sucesso Eterno, palo e paixão Que amorecinha Nessa vida Queria, me desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter O amor com você Pra amar todo dia Ser uma covane Outra verdade Saudade Junta com a solidão E troca a dor Por essa paixão Eu só não queria Eu só não queria Realizar Marulha da fria É só lá Espeirar De noite De dia Essa vida Se você pudesse Um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Teu caminho Com medo Foi amor Que o meu coração Sentiu Quando te viu Eu te amei Me entreguei E mais Não mereço Essa saudade Da falta Que você me faz Quem mais somar Chega uma vivo Liora Teresina Não falem No nome dela Perto de mim Não falem Porque senão Tô nem no verbo Pelo falso amor Que me agasta Pro fim Todos me condenam Vou viver assim Mas eu não me escuto Conversa Do povo Somente eu sei a dor E a mágoa Que estou passando Enquanto eu vou Minha cronça Carregando Ninguém aparece Pra chorar Por mim Se aquele Que me Tondeu Não tivesse Agora O amor A sua vida Seria Um membro A mais Jamais Pensaria Em me Criticar E estaria Assim como eu Com a vida Com a vida Louco Amar Pissa Marro Plata Divina A minha Marro E adora Todo mundo Lançou fogo Você não gosta Amar de mim Você não gosta Amar de mim Meu banhão, coração Comprei seu nono, que é uma nova exameira de gás Não sei como ir até Maracatu, pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Bahia, Macabalho E você faz o seu mal, eu te fiz feliz Você não gosta mais de mim Pensei que eu não soubeira de amor E achar que a vida é mesmo assim Fico sofrendo Meu banhão, coração A ganha de seu nono, que é uma nova exameira de gás Meu banhão, coração A ganha de seu nono, que é uma nova exameira de gás Viva me Viva me Legenda por Sônia Ruberti